Em relação ao Matheus Gonçalves, até também para até cumprir a pergunta, a gente tem feito alguns ajustes dentro do nosso ambiente. Aqui o mais importante é a instituição. Não é a diretoria, não é o Carpini, não é quem saiu como comissão, não é quem está chegando, jogadores é passageiro, é temporário, o Vitória que fica, o Vitória, a instituição, o torcedor. Isso, ninguém está acima desses pontos. Não que o Matheus se colocou acima disso, mas algumas situações onde eu vejo um compromisso dos atletas entenderem o que está sendo passado e estão dispostos a ajudar a entregar tudo, eu prefiro ficar com quem entregue tudo. Então eu entendi que nesse momento o Matheus não seria de tamanha utilidade e talvez por não entender e não respeitar o processo, acho que nós priorizamos um bom ambiente, um vestiário de respeito, de verdade, no olho no olho, saudável, e isso eu não abro mão. Não que o Matheus não tenha esses atributos, mas nós precisamos começar a tomar algumas decisões para que o mais importante e o todo, que é o mais importante para mim, seja preservado. Então o Matheus não faz mais parte do grupo do Vitória, está se desligando, que ele tenha muito sucesso na trajetória dele, foi importante, ajudou o Vitória em alguns momentos, foi pago para ajudar e ajudou, ninguém deve nada para ninguém, e ele segue o caminho dele, vai ser muito feliz, não aqui no Vitória. Além do Matheus Gonçalves, o técnico Thiago Carpini também revelou que o Léo Gamalho é mais um jogador que está de saída do Vitória. O Samurai está fora dos planos do treinador. Eu queria que o Gamalho ficasse, mas está saindo, então meu cara só vive no DM, vamos deixar o Carpini fazer o trabalho dele, porque se ele escolheu, ele está chamando a responsa. Então lá na frente, vamos ver se vai dar certo ou não. O lateral direito, o Inalepo, recebeu o terceiro cartão amarelo e não enfrenta a equipe do Galo. Carpini tem à disposição, Raul Cáceres e Leonardo Di, que também joga ali naquela função. E nesse lance aí, tentaram tirar a vitória do Vitória, o Alejandro estava na mesma linha ali com o ombro e o corpo do zagueiro do Inter, mas o Vitória venceu. É, esse campeonato promete. O atacante Yuri Cartiro só voltou a treinar no último domingo. O jogador estava com virose e perdeu cerca de 3 quilos. Segue o líder. Fora de casa, o Itabuna bateu o Serra por 2x0 e se mantém na liderança do grupo A6. Passou até meio batido esse jogo aí. Nem estava aparecendo lá para apostar também nas casas de aposta. Para mim aqui não apareceu. Ao todo, são 9 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 13 gols marcados e 5 gols sofridos. Os gols da última partida, da vitória do Itabuna, diante do Serra. Os gols foram marcados por Lauan novamente e Zé Breno. Ambos da base do Vitória. Baita campanha do Itabuna, hein? Vai subir. Se você chegou até aqui, você é VIP? Deixa o like, se inscreva no canal e ative também as notificações. E comenta bastante, hein? Todo mundo ficou curioso para saber o que a Renata Fan fez. Falou após a partida do Vitória contra o Inter, que é freguês do Vitória. Ela postou assim nos seus stories. Tudo que desejei hoje foi Vitória. Desejei tanto, tanto, tanto que a Vitória se confirmou. Só que não foi para o Colorado. Adoramos levantar os que estão na parte de baixo da tabela. Nossa especialidade. Que raiva. Vou treinar para liberar a decepção que tenho em mim. Ela também postou uma foto aí, treinando após o treino. É, Renata Fan, esse jogo aberto aí. Toda a torcida do Vitória vai querer assistir, hein? Tchau, tchau, tchau.